DJ SD, o cara é sinistro Bebe, bebe, ta com bebe, ta com bebe, ta com bebe, ta com bebe ... Pacer do chão são as cachorras vestindo cometando a vez Segundo, tomei ta foda Segundo, tomei ta foda Segundo, tomei ta foda Se não tem celos não são as peixões Segundo, tomei ta foda Segundo, tomei ta foda Vepirão 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 Então machuca, machuca Mas machuca com vontade Então machuca, machuca Mas machuca o covo Então machuca, machuca Mas machuca o covo Então machuca, machuca Mas machuca o covo Pode dar catucada Porque eu não sou menade Pode dar catucada Porque eu não sou menade Vídeo a origem do CRF Faz uma pra papá Eu te deixo Vem foda 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 Tá com bem, tá com bem setenta Terceiro chão são as cachorras Tá rando, tá rando, tô metaflada Terceiro chão são as cachorras Terceiro chão são as cachorras Terceiro chão é um... Regulando, tô metaflada Vem, vem piranha Vem, vem piranha Vem, v vem piranha Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca com vontade Pode dar que a tricada é porque eu não sou menor de canto Pode dar que a tricada é porque eu não sou menor de canto Vídeo é origem do CRF, porra, pega, cara Faz uma pra voltar, é o TJ Souza Tá, tá?